Sente aqui, velho. Calma aí, vai de boa. Fique na tua, mano. Não, velho. Já peguei também. Coisa de coisa, velho. Já peguei. Já peguei. Vai de baixo, meu irmão. Vai de baixo, velho. Vai de baixo, velho. Já peguei, velho. Vai de baixo, velho. Já peguei, velho. Vai de baixo, velho. Não, peraí. Você é doida? Você é viado ou você tá se fingindo? Não, velho. Já peguei. Já peguei no blog do Anilo. Não, sai fora. Já peguei no meu blog do Anilo. Não, não. Vou botar na rua, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Pode não. Vai passar um homem. Não, não. Não, não. Vai passar um homem. Não, não. 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 É a rapa as perna, velho. É, velho. É, velho. Rapa as pernas... O chato quer vir aqui por lá pra tu, viu? Viu? As roupas ternas aí, tá ligado? Tá bom. Vou levar essas coisas pra curtir e trazer alguma comida. Não vai demorar nada. Vem, véi. Qual foi aí, véi? Ali? Porra. Porra ali, véi. Porra ali, véi. Porra, véi. Porra, véi. Esses caras não querem não, véi. Porra. Porra aí, o cara não quer ir. Porra, véi. Porra, véi. Porra, véi. Porra, véi. Porra, véi. Porra, véi. Porra... Pera lá, véi. 다� Sprô lá. Porra, véi Manu... 呢vada... Alra... Ent plots... Pela! Pela!